Bom dia a todos, agora nós estamos aqui no povoado coqueiro Estou fazendo essa filmagem aqui para vocês Do nosso povoado coqueiro Aqui é o bairro Mangueirão Bairro Mangueirão E aqui é A casa do nosso amigo Candeira Segura aí Aqui é o brejo Aqui é a casa do nosso amigo Zé Maria do Ambrosa Aqui um dos maiores ferreira Aqui da região Zé Maria do Ambrosa Aqui um dos ferreira aqui da região E aqui é o início do calçamento Do povoado coqueiro Ali é o campo de futebol do povoado coqueiro O calçamento Muitos criadores também de gado Valeu Aqui o campo E aqui é a rua que dá acesso A rua principal O locutor ali Adalberto Beto Láio A casa do Dona Anaí Então aqui é o povoado coqueiro Município de São Bernardo Logo ali É a placa É a placa que vai pro povoado Pedrinha Quatro quilômetros Aí Aqui é a lanchonete Brisa do Lago Você pode vir conferir o melhor lanche aqui da nossa região Brisa do Lago Aqui é o açude do seu Chico Rodrigo A açude do Chico Rodrigo Deu uma secagem aí Mas está chegando o inverno Voltando aí a sua origem De volta Mostrando para vocês moradores Mora fora Aqui é a outra rua que dá acesso A rua principal E no coqueiro tem várias casas De dois Andares Funerária Vida eterna Então vamos se aproximando aqui A rua principal O posto de saúde Aqui já estamos na rua principal Rua principal do povoado coqueiro Então vá lá no meu canal do Youtube E se inscreva Repórter Nota 10 Trazendo as últimas informações para vocês Lá no canal do Youtube Deixe lá o seu comentário E seu likezinho No canal do Repórter Nota 10